RFM, café da manhã. Os telefonemas do Newton. Então Black Friday, não é? Então Black Friday. Está tudo em Black Friday ou não? Vamos testar aqui vários sítios. Começamos com um negócio que eu acho que era de aproveitar, que é a agência funerária. Ui. Ai, que horror. Boa tarde, por favor. E da agência? É da funerária, sabe? Vocês amanhã estão abertos? Sim, estamos sempre. Pronto, e diga-me uma coisa. Estão a fazer Black Friday, certo? Não estou a perceber. Se amanhã estão a fazer Black Friday ou não? Se amanhã fazemos Black Friday ou não? Como não? Mas por alguma razão? Não, nós não fazemos Black Friday. Nossa agência não faz Black Friday. Deviam fazer, porque perdem aqui uma oportunidade, não é? Não, não. Isso não é uma questão de oportunidade. É uma questão da cliente chegar aqui à agência e escolher aquilo que quer, termos serviços de trabalho preso. Quer dizer, o destino que o meu tio fosse hoje, o meu tio for reta como era, até fica feliz, não é? Porque aquele homem tinha fome para não gastar dinheiro em comida, não é? Isso não tem a ver com o Black Friday. Mas hão de ter um ajuste de preços. Serviços mais baratos, serviços mais caros. Vamos lá ver. A infelicidade é para quem vai, mas também para quem cá fica. E quem cá fica pode conseguir um melhor preço, certo? Ora, nem mais. Pode conseguir um preço certo. E nesse preço, a pessoa dirige-se à agência, escolhe o material, a agência dá o orçamento. Agora, pergunto eu, não é de aproveitar uma oportunidade destas se está toda a gente a fazer Black Friday? Não, não, no meu serviço não precisamos de fazer Black Friday, graças a Deus. Neste caso precisam, porque eu obviamente vou escolher a agência que estiver a fazer Black Friday. Está a ver, já perdo um cliente por não estar a fazer. Não, é uma questão de perder cliente. O cliente chega à agência, diz o que quer e que pretende. E nós aqui na agência, mediante o que o cliente pretende. Está bem, mas isso já me tinha dito, repetiu-se. Eu só vou à agência se fizer Black Friday. Está-me logo à partida a dizer que a vossa agência funerária não faz Black Friday, quer dizer, logo à partida está a matar um cliente. Eu não mato ninguém. Eu sou simplesmente seguidora de medicina. Não mato ninguém. Nós estamos aqui para prestar serviço. Estamos a serviço às pessoas que nos procuram. Os outros que fazem Black Friday também não deixam de prestar o serviço. Pronto, mas nós não fazemos Black Friday. E já liguei para duas funerárias que fazem. Olha, ainda bem. Então já tenho aí duas opções para escolher a funerária. E o meu tio Forreta, como era, olha que até fica feliz de eu ir a uma agência que faça Black Friday. Por acaso não vou falar que está nele? Por acaso está. Está um homem a lado, não foi? Foi o marido a alguém que lhe deu. E depois ainda me deram números de outras agências para eu ligar, amigos do irmão da série e tudo, mas ninguém deu nada. Ela, na verdade, foi a melhor. Muito bom. Portanto, segunda hipótese. Vamos lá ver se esta malta faz Black Friday ou não. Quem? A Black Friday da República, boa tarde. Boa tarde, menina. Diga-me uma coisa, amanhã estão abertos? Amanhã, amanhã, é sexta-feira. Sim. Claro que sim. E diga-me uma coisa, estão a fazer Black Friday amanhã ou não? Como? Estão a fazer Black Friday amanhã? Não percebi o que o senhor disse. Se amanhã estão a fazer Black Friday? Amanhã, há plenário. Amanhã. Há plenário? Começa a que horas? Às 10. E fazem Black Friday lá ou não? Não sei. Sei que o plenário começa às 10. A partir daí, se o senhor quiser que eu lide para alguém para se informar, não posso. Não, não é preciso, é só, desde que me diga que estão a fazer Black Friday amanhã, por mim, eu vou. Pronto. Mas não sabem que bancada é que estão a fazer. Não, está no hemiciclo. Portanto, Black Friday no hemiciclo todo. Eu vou passar, porque aí pode estar a informação. Está bem, está bem, obrigado. Estão a fazer Black Friday, isso é que interessa. Estou sim, boa tarde. Boa tarde. Liga para a colega, mas ela passou-me para si. Quero falar com quem, desculpe-me. Amanhã vocês estão abertos, certo? Estou-lhe a falar da Assembleia da República. Amanhã estão a fazer Black Friday ou não? Não estou a perceber. Se amanhã estão a fazer Black Friday? Ou seja, deve estar enganado. Não, não, aliás, eu liguei para falar com a colega, a colega é que disse que ia passar, ia passar às bancadas para saber se faziam ou não. Eu também não tenho resposta para ligar. Não sabes o que estão a fazer. Mas como assim? Se amanhã se estão... Não estou a percebê-lo. Mas qual é a dúvida? Não percebi. Eu disse que estou a falar da Assembleia e da República. E eu perguntei se amanhã estão a fazer Black Friday. Black Friday? Sim. Eu nem lhe vou responder. Ah, então, mas isso é sem fico sem resposta. Desculpe, mas isso nem sequer tem resposta. Pronto. Parte do princípio que não fazem. Tudo bem. É que nem sequer tem resposta. Com licença. Devia estar ligado às finanças. Aí é que precisávamos de desconto. Desconto, pois era, pois era. Bem, para já um beijinho para esta malta que está a trabalhar e eu estou a chatelos, coitados. E acho muito bem que ela tenha desligado, tem mais o que fazer. O último, a última tentativa foi para, eu abri aqui o Correio da Manhã, no meio, tem pessoas, isto devem ser Mulheres a Dias, porque diz faz-se tudo. Ok. E só podem, é Mulheres a Dias, de certeza, e pronto, eu liguei a perguntar a ver. Claro, e o homo, e... Devem ser, não, diz só faz-se tudo. Deve ser. Ok, vamos dar a ver se também há Black Friday por aí. Estava aqui a ver o anúncio. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Peço desculpa em incomodar, eu fico até um bocadinho... Mas diga-me uma coisa, por acaso faz Black Friday? Faz o quê? Se faz Black Friday. Eu não estou... Desculpa, desculpa. Estava-lhe a perguntar se faz Black Friday. Se eu faço Black Friday? Não, eu queria saber se fazes Black Friday. Depende, para ser o Black Friday. Podia, a partir da meia-noite, estar com alguma campanha, alguma coisa. Estamos em tempos que falam, é? Não, se estão a praticar Black Friday, amanhã ou não. Olha, mas queres que eu ponha o teu número num anúncio com Black Friday, com todas as descrições e com uma foto para a bombar? Queres? Eu ponho um anúncio de través e com o teu número a bombar. Põe lá para a leiria, para... Tudo no navio, elas vão ver se o teu Black Friday não vai render. Queres ver? Então verás. Vás ver. Vou tomar isso como um não, pronto. Portanto, se virem o número, que é da rádio, a dizer Black Friday. Em leiria, olha, é 10 euros. Apanhaste duas pessoas que não sabiam que era a Black Friday. O primeiro e o terceiro de cinema, está viste? Sim, mas a terceira sabia que era o Black Friday. Só uma coisa, ela ameaçou o número com a tua fotografia. Deve ser a fotografia do número, não é? A minha não aparece lá, de certeza. Pode haver que não. Eu espero que não. É o número que me deram na rádio. Miguel, será a tua foto? Eu não sei. Qual é a foto é que lá está? Olha, boa Black Friday. Frader a todos. É o que interessa. É isso aí, por favor, que o telefone da Nilton comece a bombar para nós gozarmos o prato. 10 euros, 10 euros. RFM, café da manhã.